Cidade de Veracruz, como prefeito que trabalha incansavelmente pela melhora do nosso povo Eu preciso que você coloque as suas mãos, vai colocando as suas mãos, vai levantando as suas mãos pra cima Vamos trazer toda a energia positiva pra essa nova história da FAMUVEC Eu preciso que você traga toda a sua energia Joga a mão pra cima, comece a gritar ui, comece a gritar ui Vem comigo, vem comigo, vem comigo O retorno da maior FAMUVEC Direto de Veracruz, Bahia Pra você Ela é nascida desde 1987 Tem aí como regente Emerson Brito e Milton Doutro Dirigintes Edvando Santos, Elisa Martins, Carlos Sobral, João Carlos, Juscelino Pereira, Milton Doutro, S. Lei Costa, Maurício Santos Baliza, Emily Repertório, variado Arranjo musical, Sopro, Givaldo Martins e Márcio Doutro Percussão, Emerson Brito Irailson Sobral e Jorge Nilton Sacramento O histórico é idealizado e fundado por Otair Guzmão A FAMUVEC representou o Veracruz em vários municípios do estado Completeu 30 anos nesse mês de julho E depois da parada, entre o final de 2012 e 2017 Nesse 2017 Estamos se tomando com a banda marcial em busca do nosso melhor Agradecimento Precisamos agradecer ao maior de todos Ao nosso Deus em primeiro lugar E ao Senhor Prefeito Marcos Vinícius Ao nosso Secretário da Educação, Raimundo Pereira A direção do Colégio Municipal de Veracruz E a todos que nos ajudaram direta ou indiretamente Para o retorno da FAMUVEC A gente tem uma mensagem para você A música oferece a alma Uma verdadeira cultura E um dever de fazer sempre parte da educação do povo Se você quer ver uma nova história Eu te convido a gritar E jogar as suas mãos para cima E no palco do show O retorno da FAMUVEC E o gol Checa Enxugamento 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 Obrigado. 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 Então, prefeito, eu muito obrigado em nome de toda essa família como velho. Muito obrigado. Pessoal, um mês e sete dias. Esse trabalho que a gente preparou pra vocês. E pra vocês, nosso repertório de um mês e sete dias. Obrigado. 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 Aplausos Revolta ao Fóbovec Revolta ao Fóbovec Revolta ao Fóbovec depois de 8 anos Voltando aos palcos de sucesso para levar o nome de Veracruz para a Bahia e para o Brasil Amém. 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 Amém.